O Botafogo ainda não poderá contar com o atacante Júnior Santos contra o Penharol, em jogo que será nesta quarta-feira, às 21h30, no Nilton Santos, no jogo de ida da semifinal da Comebol Libertadores. Ele voltou a sentir a região da lesão após seu retorno, que foi contra o Grêmio, no dia 28 de setembro. Desde então, o atacante faz trabalhos de fortalecimento no espaço Lonier, e a ideia é que retome as atividades com intensidade nos próximos dias. Se a resposta for positiva na próxima semana inteira de trabalhos, a tendência é que ele apareça na lista de relacionados para o jogo da volta, em Montevideo, que ocorre no próximo dia 30. Essa, inclusive, é a expectativa da comissão técnica. E aí, torcedor, o que achou dessa notícia? Deixe aí nos comentários. Fique em paz, torcedor, e até a próxima!